Terminamos agora o nosso culto de missão aqui nessa segunda-feira na nossa TV Adma. Eu sou Isaac Loyola e hoje nós vamos entrevistar o nosso pastor Márcio Santos, nosso pastor vice-presidente da Adma, que foi até a Argentina, não é verdade? Viajou até a Argentina junto com a missionária Natália e vai falar pra gente como é que foi essa experiência lá na Argentina. Como é que foi falar em castellano? Como é que foi falar castellano? Em primeiro lugar, La Paz de Dios a todos. Na verdade, foi um prazer poder estar falando da TV Adma, a todos que estão sempre acompanhando a nossa programação. E por óbvio, falar da experiência missionária na Argentina em pouco tempo é impossível, mas a gente vai falar um pouquinho pra deixar vocês sempre atentos à nossa programação, pois estaremos sempre compartilhando mais e mais dessa experiência. Mas, como dissemos hoje, foi uma experiência espiritual muito forte, nós tivemos que lidar com batalhas espirituais nunca vividas antes. Pudemos perceber de perto a opressão sobre a qual aquele país vive e automaticamente demanda de todos os missionários um preparo espiritual muito forte e não apenas dos missionários que lá estão, mas demanda uma igreja forte na retaguarda, em oração e intercessão, para que a obra avance. E, graças a Deus, nós temos tido isso aqui na Adma e louvamos a Deus por esta razão. Como é que foi o choque cultural? Porque a vida aqui no Brasil é, creio eu, que é completamente diferente de lá da Argentina. Como é que é o choque cultural? Comida, a vida dentro da cidade, como é que é esse choque aí? Bom, na verdade, esse foi o menor de todos os choques. A gente enfrentou outros. O país é muito próximo, né? A América Latina em si, eu acho que ela se assemelha em muitos pontos. Talvez o grande choque, ou seja, o grande diferencial é o idioma. A barreira idiomática é a maior barreira. Agora, culturalmente, todos nós latinos temos muito mais semelhanças do que diferenças. A alimentação não é tão difícil, até porque hoje é de fácil acesso a alimentos que nós costumamos comer aqui no Brasil. A gente consegue acessar, claro que num preço mais alto. Mas, enfim, esse choque eu achei assim que não foi muito grande. E, por outro lado, a gente foi muito bem acolhido. O povo, como eu já disse, por ser latino, a característica é receber bem, é abraçar, é querer levar para casa. É manifestar um amor mesmo, assim, de que se conhecesse já há muito tempo. Então, nós nos sentimos muito acolhidos nesse ponto e, por essa razão, desejosa de voltar em breve. Lá, realmente, deixou a gente com vontade de voltar. É, era exatamente essa a pergunta que eu estava planejando fazer depois. Se eles iriam novamente, né? Se o senhor iria de novo para a Argentina. Mas já vi que o senhor tem vontade de voltar, na verdade. Mas tem algum outro local, né? Algum outro local onde a ADMA até atende e dá uma ajuda que o senhor tem vontade de também viajar? Estamos nos programando, já antecipamos aqui. Claro, a última palavra é sempre de Deus. Mas nós já manifestamos o desejo ao nosso pastor-presidente. Queremos ir no mês de outubro lá no país do Peru. Para estar junto com o pastor Daniel, sua família. Aliás, estamos querendo levar também o pastor-presidente, sua esposa, conosco. Não é só aí, não. Queremos levá-lo dessa vez. Para que ele tenha essa experiência também. Acreditamos que era importante para ele e automaticamente para todo o ministério. Mas o nosso desejo é, em outubro, estar no Peru. Glória a Deus! Irmãos, nesse domingo agora que a gente teve, nós tivemos aí o primeiro podcast, né? Da nossa TV... O pod-ADMA, né? Da nossa TV-ADMA. Pastor, conta pra gente. Se você assistiu o pod... Deve ter até assistido. Se você assistiu ou não assistiu? Com certeza. Assisti, acompanhei todo ele. Aprendi muito também. Descobri coisas da vida do nosso pastor e sua esposa que a gente não sabia. Eles foram muito futucados aqui por um certo entrevistador. Quem será, hein? E claro, foi benção, foi benção. E pastor, já sabemos agora, então, que tem um próximo entrevistado para o mês que vem, em junho agora. Nós já temos o nosso próximo pod-ADMA marcado. Você sabe a data? 18 de junho. Maravilha! Dia 18 de junho é o nosso próximo pod-ADMA. E quem será entrevistado, logicamente, será o seu. Então, hoje, a gente só deu só uma palinha sobre como é a conversão um pouquinho com o pastor Márcio. Mas, dia 18 de junho, a gente vai conversar mais ainda com o nosso pastor Márcio e também com a missionária Natália. Só que eu descobri que tem uma curiosidade para esse dia, né, pastor? Sim, diga. Na verdade, eu vou dizer. Dia 18 de junho é o dia do aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Então, a gente vai falar bastante também da história da nossa igreja, do Ministério da Assembleia de Deus no Brasil. E, claro, a gente vai falar um pouco da Assembleia de Deus Ministério Alecrim, porque nós somos assembleanos. Mas podem ficar tranquilos que não vai correr das perguntas que a gente vai fazer para ele, viu? Ele vai falar um pouquinho da Assembleia de Deus no Brasil, mas ele não vai fugir das perguntas, não. Então, pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado essa entrevista juntamente conosco. Não se esqueça de curtir, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para você receber as notificações e sempre compartilhe conosco este projeto, para que o YouTube possa entender que você está gostando do conteúdo e sempre recomendar esse conteúdo para você. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Adma, uma igreja fora das quatro paredes. Uma palavra aqui. Deus lhe bendiga. Amém!